Você tem que dançar como se não houvesse ninguém assistindo, amar como se nunca fora ferido, cantar como se não houvesse ninguém ouvindo e viver como se fosse o céu na terra. Você só vive uma vez, mas se você fizer isso direito, uma vez é suficiente. Em duas palavras posso resumir tudo o que aprendi sobre a vida. Ela continua. Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas existe. Isso é tudo. É melhor ser odiado pelo que você é do que ser amado pelo que você não é. Só há duas maneiras de viver sua vida. Uma delas é como se nada fosse um milagre. A outra é como se tudo fosse um milagre. Não pense demasiadamente em sonhos ao ponto de esquecer de viver. Bons amigos, bons livros e uma consciência tranquila, isto é a vida ideal. A vida é o que acontece conosco enquanto fazemos outros planos. Eu posso não ter ido aonde eu pretendia ir, mas eu acho que acabei onde eu precisava estar. Tudo que você pode imaginar é real. As vezes as perguntas são complicadas e as respostas são simples. A vida não é sobre encontrar-se. A vida é sobre criar a si mesmo. Eu não tenho medo da morte. Eu só não quero estar lá quando acontecer. As vezes as pessoas são lindas. Não na aparência. Não no que dizem. Apenas no que elas são. A vida é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, você deve continuar se movendo. Algumas infinidades são maiores do que outras infinações. As coisas mudam e amigos vão embora. A vida não para para ninguém. A única maneira de sair do labirinto do sofrimento é perdoando. Quando alguém te ama, a maneira como fala de você é diferente. Você se sente seguro e confortável. Nós somos o que fingimos ser. Então devemos ter cuidado com o que fingimos ser. Eu nunca posso ler todos os livros que eu quero. Eu nunca posso ser todas as pessoas que eu quero. E viver todas as vidas que eu quero. Eu nunca posso me treinar em todas as habilidades que eu quero. Mas por que eu quero? Mas é melhor se machucar pela verdade do que ser confortado pela mentira. O medo da morte vem do medo da vida. Um homem que vive plenamente está preparado para morrer a qualquer momento. Quando você pensa que não pode ficar pior, na verdade pode. E quando você acha que não pode ficar melhor, na verdade fica. Aquele que você ama e aquele que te ama nunca são nunca a mesma pessoa. O aspecto mais triste da vida agora é que a ciência reúne conhecimento mais rápido do que a sociedade reúne sabedoria. Eu falo com todos da mesma forma, seja ele o lixeiro ou o presidente da universidade. Como é maravilhoso que ninguém precisa esperar um único momento antes de começar a melhorar o mundo. Todo homem tem suas tristezas secretas que o mundo não conhece. E muitas vezes chamamos um homem de frio quando ele é apenas triste. Se você não sabe para onde está indo, qualquer estrada vai levá-lo lá. Esta vida é difícil, mas é mais difícil se você for estúpido. As vezes eu posso ouvir meus ossos se esforçando sobre o peso de todas as vidas que eu não estou vivendo. Não leia como as crianças fazem para se divertir, ou como ambicioso com o propósito de instrução. Não, leia para viver. Você não pode encontrar a paz evitando a vida. Onde há amor, há vida. Que você viva todos os dias de sua vida. Fique ocupado vivendo ou fique ocupado morrendo. Se minha vida vai significar alguma coisa, eu tenho que vivê-la eu mesmo. Se o mundo fosse meramente sedutor, isso seria fácil. Se fosse meramente desafiador, isso não seria um problema. Mas eu me desisto dividindo entre o desejo de melhorar o mundo e o desejo de desfrutar dele. Como é difícil planejar o dia. Todo mundo é feito de fé, confiança e pó mágico. Temos que ousar ser nós mesmos, por mais assustadores ou estranhos que possamos ser. A vida é um livro e há mil páginas que ainda não li. Não seja empurrado pelos medos em sua mente. Seja liderado pelos sonhos em seu coração. A vida só pode ser compreendida no passado, mas deve ser vivida no presente. Se você está lendo isso, parabéns, você está vivo. Se isso não é motivo para sorrir, então eu não sei o que é. Monstros são reais e fantasmas são reais também. Eles vivem dentro de nós e às vezes eles vencem. Uma vida gasta cometendo erros não é apenas mais honrosa, mas mais útil do que uma vida gasta sem fazer nada. Em vez de se preocupar com o que você não pode controlar, invista sua energia no que você pode criar. De todas as palavras tristes faladas ou escritas, as mais tristes são estas. Poderia ter sido. A flor que floresce na diversidade é a mais rara e bonita de todas. O melhor medidor para o caráter de uma pessoa é como ela trata as pessoas que não podem fazer nenhum bem a ela. As pessoas não são más ou nobres. Elas são como salada do chefe, com coisas boas e coisas ruins cortadas e misturadas em um vinagrete de confusão e conflito. Seja a razão pela qual alguém sorri, seja a razão pela qual alguém se sente amado e acredita na bondade nas pessoas. Tenha cuidado, seja grato, seja positivo, seja verdadeiro, seja gentil. Ninguém percebe que algumas pessoas gastam energia tremenda apenas para serem normais. Pode ser injusto, mas o que acontece em poucos dias, às vezes até mesmo em um único dia, pode mudar o curso de toda uma vida. Lembre-se, o tempo que você se sente sozinho é o tempo que você mais precisa estar sozinho. A ironia mais cruel da vida. A ironia mais cruel da vida. Certo? Legenda Adriana Zanotto